Não relacional, mais específico no MongoDB. Alguém aqui já utiliza, já ouviu falar, tem ideia em utilizar? Quantas pessoas utilizam em algum projeto em produção aqui? Temos duas pessoas. Quem aqui já utilizou, já brincou pelo menos com o MongoDB, já fez alguma coisa? Há até bastante gente aí interessada, né? Bom, para quem conhece e também para quem não conhece, eu vou explicar um pouco vantagens, desvantagens, como que é, o que dá para fazer com ele, se é melhor, se é pior do que banco relacional. Então a gente vai fazer algumas comparações, tá? Eu vou dar alguns exemplos também de código em MongoDB. No caso eu vou utilizar a linguagem Python, mas o MongoDB é bastante amplo. É possível utilizar ele com qualquer linguagem, com praticamente todas as linguagens de programação. Tem driver para ele, tem uma boa documentação, é bastante amplo. Então realmente dá para fazer coisas bem interessantes com o MongoDB, tá? Só falando um pouco, né? Eu trabalho com web desde meados de 95, 96. Eu trabalhei sempre em provedor, tá? Passei pelo Terra, na época que era no Tecnet ainda, que não tinha nem banda larga, era aqueles modems de 28, 800, depois começou a entrar em banda larga. Ah, tem um ex-colega do tempo da Nutec aqui. Essa galera da antiga, né? A gente está quase os tiozão da tecnologia já, né? Então a gente começou desde essa época, depois passei pela Zipnet, ajudando a desenvolver o Zipmeio e outros produtos. E hoje eu trabalho numa empresa de consultoria, sou gerente de projetos da GoNow, tá? Eu já participei bastante de projetos da comunidade de software livre, como o Free Software Foundation. Já fiz uma colaboração durante alguns anos. Hoje eu não atuo mais diretamente. Hoje eu estou mais voltado à comunidade Python e à comunidade do MongoDB. A minha atuação no projeto do MongoDB, hoje eu estou ajudando a equipe de tradução. Até eu deixo o convite aqui, quem tem vontade de entrar no projeto, quem tem vontade de aprender melhor, trabalhar com o MongoDB, não tem nada melhor do que pegar pedaços da documentação e ajudar a traduzir. Isso realmente é um grande aprendizado. Vocês vão estar aprendendo, vão estar colaborando o projeto, tá? Então falando um pouco do que é o MongoDB. Ele foi criado por uma empresa norte-americana chamada TenGen. Ten do número 10, Gen. Essa empresa criou o MongoDB utilizando licença GPL, ou seja, ele é um banco de dados livre, só que ela também presta um serviço comercial, aí de suporte, manutenção e consultoria em cima de MongoDB. Então o grande bacana é ter uma empresa patrocinando, colocando grana no projeto, tem desenvolvedores trabalhando na TenGen, mas também tem uma série de desenvolvedores da comunidade de software livre que ajudam a desenvolver o projeto. Então realmente é bem bacana. O core do MongoDB é feito em C++, em C++, e tem módulos para praticamente todas as linguagens de programação, coisa que a gente vai ver aí para frente. Então o que é o MongoDB? Ele é um banco de dados não relacional. O que é um banco de dados não relacional? Hoje, se a gente for pegar um banco de dados relacional, pode ser MySQL, pode ser Oracle, pode ser Postgres, qualquer banco, hoje para você trabalhar e começar a inserir dados nele, é necessário você criar uma estrutura de tabelas. Então a tabela, o nome do campo, o tipo do campo, se vai ser um varchar, se vai ser um inteiro, se vai ser um float, se vai ser um binário, etc. Entre N tipos de campos. Então é necessário você ter essa estrutura bastante engessada. Você pode modificar depois. Criou a estrutura da tabela, entrou um campo novo na sua aplicação, você pode ir lá e adicionar um outro campo. Mas é um pouco trabalhoso. Às vezes tem que migrar dados, às vezes tem que mudar a aplicação. É uma coisa um pouco mais complicada. No MongoDB você consegue criar a estrutura de dados de uma forma dinâmica. Basta você entrar no banco, começa a inserir dados lá, no esquema chave-valor, nós vamos ver alguns exemplos mais para frente. E o sedado está armazenado lá dentro. Você pode ter tabelas, que no caso do MongoDB a gente chama de collections, de coleções, que possuem campos e tabelas da mesma estrutura. Vamos usar tabela, ao invés de collections, só para associar melhor, que não tem aqueles campos. Isso não vai dar problema na aplicação. Esse controle você faz pela aplicação. Então você pode ter uma estrutura de cadastros, por exemplo, nome, sobrenome, e-mail, endereço. E você pode ter um outro registro, com nome, sobrenome, e-mail, endereço, CEP, cidade e estado. Tudo isso na mesma tabela, na mesma collection. Então você pode, eventualmente, colocar um outro registro lá com algum dado, que não tenha outro registro. Quem vai controlar isso vai ser a sua aplicação. Então você tira aquele modelo um pouco mais engessado, de um banco de dados relacional, e você cria um modelo um pouco mais dinâmico, que é bastante útil para aplicações web, para poder desenvolver produtos, principalmente em startup. Startup tem usado muito o MongoDB, por exemplo, o Foursquare. Todo mundo aqui conhece o Foursquare. Praticamente toda a base dele é em cima de MongoDB. Hoje é um dos maiores cases da TenGen, do projeto MongoDB, é o Foursquare. Entre outros, aquele encurtador de URL bit.ly, também utiliza o MongoDB. O Sursforge, que é aquele repositório de projetos, em sua maioria, de software livre, também tem um pedaço dele que é em MongoDB, principalmente a parte de relatórios e etc. Aqui no Brasil, a gente tem a Globo.com, que está utilizando aquele Cartola Futebol Clube, não, Cartola FC, acho que é Futebol Clube, se não me engano. O Cartola é todo feito em cima de MongoDB. porque existe uma necessidade de dados que fluem de um registro que entra, registro que sai, muita informação sendo cruzada ali. Eles precisam ter uma estrutura que seja bastante dinâmica. E aí o MongoDB caiu como uma luva para esse projeto. Eu tenho trabalhado alguns projetos também na GoNow e até projetos pessoais meus. Tenho utilizado bastante o MongoDB. É sensacional para desenvolvimento. Bom, só complementando aqui. Ele é orientado a documentos. O que seria um documento? Nada mais é que um registro. Comparando com o Boxe Dados Relacional, um documento é um registro. Nada mais do que isso. Um documento, como eu falei, pode ter campos, que outro documento não tenha campos. Isso tudo é bastante dinâmico. É de alta performance. É muito fácil escalar uma aplicação com MongoDB. Subiu, começou a haver um consumo bastante de máquina, de servidor. Acho que o áudio aqui tem uma competição muito grande. Eu vou tentar forçar ao máximo, mas acho que dá para todo mundo ouvir. Todo mundo está ouvindo aí atrás? Consegue? Beleza, ótimo. Então você consegue escalar o MongoDB com uma facilidade grande. A gente vai ver também no decorrer dessa apresentação algumas formas de trabalhar com escalabilidade e alta disponibilidade em cima de MongoDB. Ele tem basicamente dois tipos de fazer isso, que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Completando, é software livre, como eu falei. Ele é feito por uma empresa que vende seus serviços, mas a empresa colocou o código em licença livre. Qualquer um pode baixar, pode estudar o core do MongoDB, e inclusive pode colaborar com ele, mandando patches, mandando correções. Esses dias mesmo, ontem, essa semana, se não me engano, ontem ou antes de ontem, um colega meu estava desenvolvendo um módulo, está em cima de C++, e encontrou, ele conseguiu fazer uma melhoria para o código. Mandou o patch, era um patchzinho relativamente pequeno até, mandou para a Tengen, a Tengen aceitou, opa, beleza, valeu, seu código foi realmente muito bom, a gente vai incorporar no projeto. Então eles têm essa noção de comunidade, eles respeitam bastante isso. E o esquema free, o esquema free é exatamente aquele modelo que eu falei, que vocês podem criar documentos com campos, e documentos sem determinado campo. Isso não fica amarrado ao modelo relacional de dados. Se pudesse resumir o MongoDB numa frase, eu acredito que a frase seria essa. Ele preenche a lacuna entre a modelagem chave e valor, que são bem rápidas, e também os modelos tradicionais bancos de dados relacionais, que oferecem várias funcionalidades. Só um parênteses aqui, o MongoDB não é melhor e nem pior do que um banco de dados relacional. É um conceito diferente, é uma abordagem diferente. Não quer dizer aqui que eu estou falando de MongoDB, que eu sou totalmente contra banco de dados relacional. Pelo contrário, eu tenho projetos meus, que utiliza MySQL e utiliza MongoDB no mesmo projeto. Na mesma estrutura. Eles se falam diretamente. Eu aproveito as facilidades, por exemplo, de uma story procedure, num banco relacional, com a grande escalabilidade do MongoDB, de imputar informações e trabalhar com informações de uma forma bem dinâmica. Então é possível trabalhar com os dois modelos também. Somente para quem... Alguém aqui trabalha com Python em Django? Alguém aqui mexe com Django? Algumas pessoas trabalham com Django. É possível também colocar MongoDB para rodar em cima de projetos Django. Vou mostrar um pouco mais para frente. Ou também trabalhar em conjunto com banco de dados relacional. Bom, alguns exemplos de cases em cima de MongoDB. O Foursquare, o GitHub, também utiliza para... Principalmente na parte de geração de relatórios dele, é em cima de MongoDB. O Salesforce, o Discos, o Bitly. Aqui no Brasil, a Globo.com. Eu fiquei sabendo também que a Editor Abril utiliza alguns... Alguns projetos internos também utiliza MongoDB. E tem outros grandes players também. Naturalmente, a gente não sabe, mas de vez em quando eu recebo e-mails de grandes empresas que preferem não divulgar a marca, mas que já estão utilizando MongoDB, que eventualmente procuram consultoria, alguma coisa do tipo. Bom, para que o MongoDB serve? Para que ele é bom? Principalmente o projeto de web 2.0. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, o Twitter. O Twitter não utiliza MongoDB, mas utiliza o Cassandra, que é um banco de dados não-relacional. O conceito do Cassandra é o mesmo. Só citando três exemplos de bancos não-relacionais, além do MongoDB, poderia citar o Cassandra, o Redis e o CautDB. O CautDB talvez seria o concorrente, entre aspas, mais próximo do MongoDB hoje. O Cassandra também é um banco de dados não-relacional, mas ele tem uma abordagem um pouco diferente. Faz tudo como o MongoDB faz também, mas com uma abordagem um pouco diferenciada. O Redis já é um banco que utiliza esquema mais de maincache, ele utiliza muito dados alocados em memória, mas também você pode trabalhar com dados em disco. Ele é bastante prático também. Você pode misturar também em todos. Eu fiz uma brincadeira uma vez, no mesmo projeto, colocar MongoDB e Redis. Redis para informações, que ao invés de ficar consultando o banco toda hora, puxa aquela informação, um dado estatístico, por exemplo, uma espécie de analytics. Fica processando, tem cálculos matemáticos, alguma coisa, realiza o cálculo uma vez só. Essa informação é um pouco persistente, ela não muda toda hora, não é dinâmica. Sobe isso em memória, e ao invés de ficar batendo banco toda hora, você pega aquilo da memória. O Redis é bom para isso. Também é um NoSQL, também é um banco, um conceito não-relacional. CautDB, depois até recomendo que vocês entrem no site. Como a palestra aqui é mais focada em MongoDB, mas também falando de banco não-relacional, recomendo que vocês testem. Se alguém está querendo usar, testem todos. Talvez alguém vai gostar mais do CautDB, alguém vai gostar mais do Cassandra, alguém vai gostar mais do MongoDB. Eu escolhi o MongoDB, porque eu entrei no site, fiz o download, instalei na minha máquina, em poucos minutos, já estava desenvolvendo alguma coisa para ele. Ou seja, ele está bastante empacotado, é muito fácil de baixar e começar a trabalhar com ele. CautDB exige um pouco mais de preparo. Por exemplo, muita coisa do CautDB é feita através de MapReduce, que a gente vai ver daqui um pouco mais para frente. Então, isso torna o processo de desenvolvimento um pouco mais complicado. Ou seja, você não precisaria usar o MapReduce para tudo. Algumas coisas poderiam ter uma função, o banco poderia oferecer uma função própria para fazer aquilo. o MongoDB oferece. Migrations. A gente vai ver o esquema de migrations, é mais ou menos aquilo que eu falei, de inserir dados dinamicamente. Ou seja, comparando com o banco relacional, de você inserir colunas em uma tabela, de uma forma dinâmica. flexibilidade, ele é extremamente leve, flexível, rápido, dinâmico, escalável. Ou seja, é muito fácil escalar o MongoDB. Hoje você vai subir um Master Slave de MySQL. Não é complicado, mas é um pouco trabalhoso. Você vê se está tudo certo, tudo bem escalado. O MongoDB, você coloca um Node a mais nele, coloca uma linha, ou no próprio banco, mas você coloca um comando só, ele reconhece esse Node, e já está compartilhando, trocando informações com ele. É muito mais fácil. O esquema de cache também é muito prático. Eu conheço projetos que utilizam o MongoDB como cache, de uma aplicação, inclusive de banco relacional, ou para gerar relatórios. Um exemplo clássico, para usar, para fazer uma analítica. Você pegar o log do servidor Apache, e pegar toda a saída dele, parciar e jogar para o banco MongoDB. Depois fica muito mais fácil tratar essa informação. Ou pegar um volume grande de dados, jogar tudo no MongoDB, e usar o sistema de queries dele, de find, de filtros, etc., para extrair alguma informação lá de dentro. Ou utilizar o MapReduce, para fazer coisas realmente mirabolantes, que dá para fazer. Agora, ele tem desvantagens também. Ele não é bom, se você precisa de transações. Por isso que eu digo que o MongoDB não substitui totalmente o banco de dados relacional. Vamos imaginar uma aplicação financeira, que você precisa daquela transação. Para isso, o MongoDB, você consegue reproduzir isso. Mas não é uma coisa fácil. Existe uma gambiarra, entre aspas, para você simular uma transação, uma transação quando você coloca réplica sets no MongoDB. Ele tem que garantir que aquela informação foi gravada no banco de dados. É uma gambiarra, entre aspas. Funciona. Mas não é uma forma nativa de você garantir transações. E outra coisa também, é se você precisa, em alguma aplicação, suporte completo à estrutura de SQL. Para isso, o MongoDB não serve. Ele não é SQL. Você não entra lá, você não dá um select nele. Você não dá um inner join. Você não dá um join. A forma de pesquisar informações no banco é totalmente diferente. E uma dica. Para quem for estudar banco de dados não relacional, esqueçam o conceito relacional. Se for pensar no conceito relacional, provavelmente a sua modelagem por banco não relacional vai dar problema. Porque não tem aquela coisa de fazer select, de fazer integridade referencial entre coisas. Você consegue fazer isso, mas é um pouco... A abordagem é diferente. A forma de fazer isso é diferente. E não assustem. Eu sei para quem é DBA e está acostumado com aquele modelo de banco relacional, não assustem. Se você estiver replicando muita informação, por exemplo, cidade. Ao invés de você criar uma tabela e associar a cidade, depois só associar o ID, no MongoDB você replica, você duplica aquela informação de cidade. Isso não é um problema para banco relacional. Muitas vezes a modelagem funciona desse jeito mesmo. Depende muito da sua aplicação. Então, a dica é esqueçam o formato relacional e tentem entender, compreender como que um banco não relacional funciona. Como que você guarda informação e como que você busca informação. Tirando esse conceito, esquecendo um pouco o conceito relacional, vocês vão conseguir fazer coisas sensacionais com um banco de dados não relacional. Isso é fato. A maior dificuldade que eu vejo para quem está começando agora é isso. Eu falo, poxa, como é que eu faço esse inner join aqui no MongoDB? Eu falo, cara, não tem. É diferente. Você faz isso de forma diferente. Bom, como eu falei, o MongoDB tem suporte nativo para as principais linguagens de programação. Aí eu coloquei C, C++, Erlang, Haskell, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, .NET, Ruby, Scala, Go Language, Node.js, Lisp, Lua, Smalltalk, entre outras linguagens mais ou menos esotéricas que eu não citei aí. Ou seja, o suporte realmente é muito amplo. Uma brincadeira muito legal que dá para fazer. Alguém aqui já mexeu com o Node.js? Poxa, bacana, hein? Vocês vão gostar de trabalhar com o MongoDB junto com o Node.js, porque ele tem a forma, a forma de dados no MongoDB é praticamente um JSON. Então, você mandar informação, buscar informação com toda a flexibilidade, todo o conceito do Node.js de ser assíncrono é fantástico, é sensacional. Eu tenho dedicado os meus tempos livres para fazer essas brincadeiras, brincar bastante com o Node.js e testar como é que fica a integração com o MongoDB. É fantástico, dá para fazer coisas incríveis. E aí, claro, tem uma URL onde vocês podem obter informações sobre tudo que o MongoDB suporta, de driver para a linguagem de programação. Um exemplo de registro, de documento no MongoDB. É isso. Quem aqui conhece a estrutura de JSON vai ver que isso aqui praticamente é um JSON. Isso aqui é o que fica guardado dentro do MongoDB. Então a estrutura dele na hora que você entra no shell, ele tem um shellzinho lá, como o MySQL tem o prompt dele, o Postgres, o Oracle também tem o seu shell, o MongoDB tem o dele. Na hora que você dá um find numa coleção lá, o que vai devolver para você é um JSON. Ou seja, vamos supor que é uma coisa bastante improvável que a linguagem de programação que vocês utilizem não tem suporte a MongoDB. Vocês podem fazer um bind direto no banco, pegar um JSON e trabalhar com ele. Ou seja, é fácil, você resolve o problema facilmente. Praticamente toda a linguagem de programação parceia ou leu tem algum módulo para tratar JSON, serializar e desserializar JSON. Resolveu o problema. É praticamente um JSON, muito fácil de trabalhar com esse modelo de dados na maioria de linguagem de programação. E último caso, se não quiser usar as funções, métodos, etc., da sua linguagem de programação, você pode só ler o MongoDB, extrair esse JSON dele, esse tipo de JSON, e trabalhar do jeito que vocês acharem melhor. Então, o que eu falei de migrations, que é possível migrar um registro ou um documento dinamicamente. Vamos supor que eu tenho esse modelo de dados, isso aqui está guardado no banco, e eu quero adicionar um novo campo a ele. Olha lá, eu coloquei um outro, eu coloquei um local lá embaixo, esse campo não tem, inserir isso no documento. Olha lá, não é necessário alterar a modelagem, a sua estrutura de tabelas, entre aspas, de collection para adicionar um novo campo. É só inserir, é só modificar, pegar o registro, modificar e gravar de novo. Acabou, resolveu o problema. Bom, também ele suporta agregadores, aí a gente vai começar a ver um pouco mais a estrutura do MongoDB. ali eu inseri aquele DB Programmers Insert, DB é praticamente a variável que é o banco de dados, Programmers, ali depois do ponto seria a collection, a tabela que eu quero inserir alguma coisa e a função Insert. E ali eu estou inserindo um documento nele. Linguagem, chave, a linguagem que seria a chave, dois pontos, o valor, chave e valor. Conceito de JSON, chave e valor. Eu inseri a linguagem Python Per, Ruby e Python. Inserir Python duplicado. Ele vai aceitar, ele não vai reclamar. Só que depois eu quero só listar as linguagens que não estão duplicadas, ou seja, listar uma vez cada linguagem. Aí o resultado vai ser Python Per e Ruby. Ele não vai listar Python novamente, vai listar uma vez só. Ou seja, ele vai... É um distinte normal, como se fosse no servidor SQL. Agora falar um pouco de MapReduce. Fazendo uma comparação um pouco grosseira, o MapReduce é como se fosse uma Store Procedure. Só que no caso do MongoDB você utiliza JavaScript para programar um MapReduce. O que você faz basicamente? Primeiro você vai fazer um map, você vai mapear alguma função ou um conjunto de dados. Ah, eu quero pegar todas as tags. Imagina um blog. Eu quero pegar todas as tags de um blog. Então você pegou todas as tags. Tem N tags ali dentro, inclusive duplicadas. E depois eu quero fazer isso, eu mapeei aquela função. Map. Selecionar somente as tags. Reduce. Contar a quantidade de repetições de cada tag. E isso é o Reduce, que seria o equivalente ao Reduce. Aí ele vai falar, por exemplo, Python. Ah, tem 10 posts no seu blog ou você usou a tag Python 10 vezes no seu blog. Campus Parts. Você usou a tag Campus Parts tantas vezes no seu blog. Ele faz essa contagem dinamicamente. Ao invés de você jogar isso para a aplicação fazer, você joga essa função para o banco. O banco vai te devolver isso. Você não se preocupa fazer isso na programação. Vamos ver o exemplo que eu acabei de falar. Como eu falei, ele utiliza JavaScript e é bastante flexível. Aqui está o exemplo de MapReduce. A funçãozinha. É um JavaScript normal. Vou sair da frente aqui. Criei a função para essa tag para cada função Z. tal image e aqui eu fiz o Reduce dela que é contar a quantidade de repetições de tags num blog. Falando nisso aqui, tem uma coisa, depois que a gente começa a mexer com o MongoDB você vê que tem coisas, softwares que são muito utilizados como o WordPress. O WordPress é um sistema de blog. Acho que todo mundo aqui conhece. Se o WordPress fosse o MongoDB seria perfeito. A performance dele seria sensacional. Existe, inclusive, um projeto reescrever um pedaço do WordPress, tirar o back-end dele de MySQL e colocar em cima de MongoDB. É sensacional. Porque você vai inserindo os posts lá, inserindo, inserindo, depois você usa MapReduce para fazer todas as funções de contar tag, de vedata, inclusive de comentários. Os comentários você pode agregar no próprio post como função. Como é um JSON, você pode ter um JSON dentro de um JSON. O MongoDB permite isso. Então, você poderia agregar os comentários de um blog tudo numa mesma função. É sensacional. Quem for brincar com o MongoDB, faça esse teste. Imagina uma aplicação de blog, título, data, autor, conteúdo do texto, conteúdo do post, tags, e depois comentários. Vocês vão agregando comentários dentro do mesmo documento. Fica muito mais organizado e muito mais prático depois para fazer praticamente qualquer coisa. É sensacional. bom, eu falei aqui antes que eu não gosto de fazer comparações de relacional, de SQL, no caso, com o MongoDB. Mas não tem nada melhor do que usar essa comparação para entender como você faz coisas em cima do MongoDB. Aqui eu dei o exemplo de algumas funções. No SQL, deixa eu ficar aqui que eu acho que todo mundo enxerga. Como fazer o insert? No SQL insert, o int, o user values, 1,1. No MongoDB. db.users, que seria a collection, a função insert, a igual a 1, b igual a 1. Por que a igual a 1? A 2.1 e b 2.1. Porque é sempre chave e valor, chave e valor. Um select a, b from users. No MongoDB, como é que ficaria? Comparação. db.users.find, aí você já usa, no caso, o parâmetro find para fazer isso, a função find. E aí você passa o filtro que você quer. eu quero buscar tudo que a seja igual a 1 e b seja igual a 1. Isso ele vai te devolver um JSON. Select asterisco from users. db.users.find. Se eu não passar nenhum parâmetro para a função find, ele vai devolver tudo que tem naquela collection, sem nenhum filtro. Select asterisco from users where age igual a 33. db.find, parâmetro, age, 2.33. Ele procura todo mundo no banco de dados que tem 33 anos. Entendeu? Também, toda a saída de comando devolve um JSON. Select asterisco from where name igual a Pedro. db.users.find, name, 2. Pedro. Acabou. É isso. Isso seria um comparativo grosseiro de SQL com MongoDB. Calma que tem mais. Que é a parte 2. Aqui, queries um pouquinho mais complexas. Ou com um pouco mais de filtros ou detalhes. Select asterisco from user igual age igual a 33 order by name. Aí já estou usando ordenadores. Como é que fica no MongoDB? db.users.find age, 2.33. Aí eu uso o parâmetro sort name igual a 1. Aí ele começa a usar de ordem ascendente do A até Z. Se eu colocar name 2.1 menos 1 ele inverte. ele começa do Z e vai até o A. Então ele faz de ordem descendente e ascendente. Select asterisco from users where age menor que 33. Aí eu já uso um operador que é o $LT lower than menor que. Então eu quero pegar todo mundo que tem menos que 33 anos. The Bay users find repare que eu tive que abrir um outro parâmetro ali. Se eu colocar A de dois pontos ele espera um valor. Se eu quiser colocar um operador eu tenho que abrir um outro concatenar essa função esse operador com o resultado que eu quero. Então fica um pouco esquisito talvez as primeiras vezes vai dar um certo crash assim. A primeira vez que eu mexi com isso eu achei estranho mas depois na hora que você acostuma com esse conceito é natural o negócio. Você faz isso automaticamente. então eu tenho que usar aquele operador LT aí tem o operador GT para maior T NE que significa not equal ou seja diferente e tem vários operadores aí no meio maior igual menor igual e por aí vai. E outra coisa também é aquele create index o MongoDB também suporta índices então eu posso chegar nele assim uma tabela gigante com muitos usuários eu posso indexar campos ali dentro para que a consulta depois do find seja muito mais rápido então usa um find ali normal o ensure index que é a função que cria esse índex ali no caso eu estou indexando toda a coluna no caso a coluna name tá e aí tem mais um select asterisco from users where a igual a 1 e b igual a 1 db users find a 2.1 e b 2.q por exemplo aí você vai colocando os parâmetros ali select asterisco from user limit 10 skip 20 ou seja eu quero 10 pulas 20 primeiros aí ele vai buscar desse jeito como é que faz isso no MongoDB uma comparação grosseira só um detalhe depois em terminar essa apresentação eu vou subir isso aqui no slideshare para quem tiver interesse nessa apresentação só que tudo isso aqui tem no site no MongoDB tem vários exemplos lá inclusive muita coisa em português e quem quiser entrar para o time de tradução ou quiser colaborar de alguma forma depois a gente conversa sobre isso tá então ele tem índices ele suporta oi também tem tem o or tem o operador or ele tem todos os operadores praticamente viu aí sobre índices tá seria a função lá ensure index que acaba criando índice e ali tem uma url para quem quiser mais informações sobre como criar índices tá outra coisa bacana do MongoDB só que a maioria dos bancos relacionais também suportam que você guarde um arquivo binário dentro dele se você subir algum dado binário um arquivo uma foto um áudio um vídeo por aí vai o MongoDB tem esse grid FS que ele é quase que um file system dentro dele você pode colocar arquivos grandes vídeos lá ele vai estruturar isso de uma forma que facilita muito depois você trabalhar na sua aplicação citando o exemplo do blog tá você criou sua aplicação de blog bonitinha bem estruturada etc isso aqui é subir as fotos as fotos podem ficar armazenadas dentro do MongoDB não usar o file system do seu servidor gravar dentro do banco ele separa isso de uma forma não bagunçar a sua aplicação e você pode via aplicação ou via próprio MongoDB mas aí usando um pouco de MapReduce e algumas funções mais complexas gerir permissões nessas fotos por exemplo só mostra a foto tal se o usuário tal estiver logado e não tem como não adianta ele pegar aquela url da foto colocar no navegador se não tiver aquela permissão não vai abrir para ele ele muda aquela url você pode criar via aplicação também deixar o url da imagem da foto do vídeo etc totalmente bagunçado que só vale uma vez só vai valer no primeiro acesso deu o primeiro hit aquilo invalida então você evita por exemplo aqui vamos supor alguém está dando um treinamento um treinamento online ele tem um vídeo e vocês não querem que o vídeo seja copiado na internet você pode fazer isso claro não impede do cara do cara mais espertinho pegar sei lá começar a navegar na sua camada JSON lá gravar o vídeo no seu computador ou pegar do cache do navegador e republicar só que isso dificulta muito mais o trabalho do cara aquela url vai ficar acessível uma única vez depois ela some não adianta o cara colocar no navegador mudar parâmetro que não vai funcionar de novo isso dá para fazer via aplicação também grid fs é fantástico para esse tipo de coisa para qualquer tamanho de arquivos ele geralmente pensando mais em no lado mais baixo nível ele pega esses arquivos e divide em chunks em pedaços de mais ou menos 256k então fica vários pedacinhos quebrados ele consegue fazer isso para poder estruturar melhor o sistema de arquivos e gravar isso de uma forma mais eficiente no disco só que esse cara também é muito bacana falei um pouco dos replicas sets o replicas set ele é comparando como se fosse um clusterzinho uma SQL pensando comparando com uma SQL você sobe várias instâncias no MongoDB e cada uma das instâncias tem o clone a replica da primeira instância então tudo que gravar numa instância ele vai replicar por todas e aí você consegue dividir a carga se tiver um acesso se tiver muito acesso no site você consegue dividir bem essa carga então o replica set serve para isso o subiu ele vai replicando entre vários nodes quantos nodes você quiser não tem limite e aí vai mais ou menos um exemplo servidor 1 servidor 2 o primário ali embaixo o primário é quem faz escrita e leitura escreve e lê e os outros basicamente são só leitura ou seja você vai receber requisições não vai gravar nada ou pode mudar esse esquema essa arquitetura é bastante flexível também o charging é um pouco mais complexo ele é uma forma também de você dividir carga do banco só que você vai ter uma estrutura gigante de servidores e você pode estruturar da seguinte forma de forma particionada por exemplo o servidor 1 vai ter os meus dados do A até o C o servidor 2 do C até o F do servidor 3 do G até o Z aí você escolhe como vai dividir isso e independente do servidor que você consultar cada servidor vai ter um índice ele vai saber para onde mandar aquela carga para onde vai buscar aquela informação eles os nodes entre eles se acham eu recomendo depois se alguém quiser entender mais não vai dar tempo de explicar aqui em detalhes o chard ele é realmente bastante interessante bastante complexo também mas é fácil de configurar complexo a arquitetura dele mas para instalar também é muito fácil entrem no site do MongoDB e procurem por isso é bem interessante eu vou dar uma acelerada só não vai dar tempo para fazer perguntas então aqui eu vou dar um exemplo de como trabalhar com linguagem de programação em cima do MongoDB quem aqui mexe com Python só para ter uma noção isso aqui é um exemplo em Python mas aí vocês podem usar a linguagem que vocês quiserem o conceito a lógica é a mesma muda realmente pouca coisa já fiz isso aqui em Ruby já fiz isso aqui em Java o conceito a lógica é a mesma aí no caso do Python dá para instalar facilmente com ins install ou com pip pip install pymongo que é o módulo dele um exemplo de conexão isso aqui é o shell do Python então importei a lib dele a pymongo com connection estabelecer a conexão com o servidor local host ou seja está na mesma máquina e ali DB eu estou selecionando qual o banco que eu estou lendo ou seja qual o banco de dados que eu estou lendo e ali inserindo um documento isso aqui tudo no shellzinho do Python então eu defini uma variável post igual reparem que eu fiz uma JSON ali não tem nada diferente de uma JSON então title meu primeiro post autor dois pontos meu nome content o conteúdo do texto tags mongodb blog example reparem ali na funcina lá onde está tags que eu coloquei no caso um array ali dentro eu posso fazer isso no mongodb facilmente isso aqui é um JSON mesma forma que se faria com JSON depois posts db igual a posts eu estou dizendo que eu vou querer trabalhar naquele banco estou colocando ele e depois eu uso a função insert e insiro aquilo lá ele vai devolver um object ID na hora que ele devolve aquele object ID o dado já está gravado dentro do banco de dados só isso mais nada ou seja reparem que não defini estrutura de tabelas abri o shell estabeleci a conexão e fui metendo dados lá dentro acabou sem nada eu posso inserir vários documentos de uma vez como ele utiliza JSON eu posso concatenar vários JSON num só e enfiar aquilo de uma vez no banco de dados ele vai aceitar é muito prático realmente então inserir vários posts pode ver que ele cria ele vai criar o número de objects ID você inserir mais de um só um minutinho eu vou abrir para a pergunta daqui a pouquinho só um segundinho então eu posso inserir vários de uma vez só aí ele vai devolver um object ID para cada objeto que eu inserir fazendo pesquisas ou seja definir uma variável chamada myPosts dbPostsFindOne eu peguei o último registro o registro mais atualizado dependendo da ordenação do banco e aí ele devolve um JSON eu posso findOne usando a função findOne e passar parâmetros de filtros ali eu estou definindo que eu quero que o autor seja eu aí ele vai buscar todos os posts que eu escrevi vai devolver também o JSON tá aqueles operadores que você tinha perguntado tá aqui eu posso tem vários outros operadores nadd not equal maior igual que menor igual t entre outros ali tem a URL que fala todos os operadores possíveis or nor por aí vai tem uma série realmente grande de operadores que podem utilizar consulta na base ou seja já usando um pouco mais trabalhando um pouco mais com a linguagem de programação aí pra fazer consultas for P em all posts primeiro eu procurei tudo depois eu quero listar um por um aí só tem um registro no banco ele só listou uma linha só listou o título dele se tivesse 10 registros ia aparecer 10 títulos ali e passando tags também aí eu estou usando lá por exemplo db posts find one tag igual nabu então ele vai buscar todos os posts que tem a tag nabu dentro desse banco de dados tá isso aí é só uma analogia com Star Wars é uma mera coincidência não tem nada a ver tá então falando pra quem mexe com Django dá pra integrar MongoDB com Django infelizmente não é uma solução nativa ainda mas dá pra baixar um módulo chamado Django MongoDB instalar o Django Norrell e o Django Toolbox aí é possível integrar tudo e trabalhar nativamente pra quem conhece Django trabalhar no models .py transparente vocês fazem da mesma forma que utiliza fosse criar no MySQL cria classe cria qual a o nome da classe os campos lá embaixo nome charfield etc e por aí vai da mesma forma ele vai traduzir isso pra linguagem do MongoDB então fica totalmente transparente de brinde vocês vão ganhar todas as funções do MongoDB como gridfs mapreduce entre outras chard replica set etc ou seja dá pra levar tudo isso dentro de uma aplicação Django tá como eu falei como eu falei não tem uma solução nativa mas funciona eu tenho um projeto em produção funcionando dessa forma nunca parou nunca deu problema tá ponto ruim é ter que aplicar alguns patches pra fazer a solução funcionar tá aí tá a URL quem trabalha com Django ficou curioso quer fazer uma aplicação Django usando MongoDB dá uma olhada nessa URL ali vai ter tudo que precisa tá que é do projeto Django Django MongoDB .org existe alguns rumores aí que eles vão implementar isso nativamente no dentro do Django mas por enquanto eu não vi nenhuma ação concreta pra isso se realizar né então como eu falei depende do pacote Django Norwell Django Toolbox aí dentro do Django no settings.py a alteração ficaria dessa forma aqui ao invés de usar back-end MySQL o default o engine no caso você chama a função Django MongoDB engine aí pronto tá trabalhando nativamente ele cria toda a estrutura de tabelas tudo bonitinho exatamente como se fosse no MySQL todos aqueles Django sites Django sessions Django admin tudo funciona nativamente é realmente bem interessante tá e aí tem um serviço que isso aqui eu tô fazendo junto com um amigo meu um projeto pessoal tá que é esse que é um chamado Mongo Grid tá a gente criou tá ainda em fase de teste brincadeira mas a brincadeira tá se tornando séria que já tem clientes querendo utilizá-la tá que é nada mais que hospedar o MongoDB na nuvem então cria entrando no site é possível criar uma instância gratuita o Thiago não tá aqui não né não o Thiago é quem criou quem teve a ideia e quem realmente criou toda essa aplicação ele cria cria uma instância gratuita é possível trabalhar e aí quando você estiver desenvolvendo a aplicação na hora do servidor basta apontar pra servidor pro nome do servidor do Mongo Grid aí usa usuário e senha normal usa banco de dados na nuvem pra quem não quiser instalar local na máquina tudo dá pra fazer dessa forma não é um projeto pessoal ainda mas tá se tornando sério ou seja a gente tá tendo demandas de clientes e empresas querendo utilizar isso e a gente fez começou como uma brincadeira e tá virando sério tá a gente vai investir mais tempo nisso e é isso pessoal aí eu eu quero abrir agora pra pra perguntas e eu tenho aqui dois brindes tá que o pessoal da 10G me mandou que eu vou dar pra quem fizer perguntas tá tem dois brindes então os dois ele levantou a mão primeiro primeiro ele e depois ele oi? quem que levantou primeiro? ah tem ele você passa o microfone? eu pedi ele primeiro ele pedi o primeiro? então ele e ele boa noite você poderia dar um exemplo pra gente pode falar você poderia dar um exemplo pra gente como eu faria uma tabela uma collection dependendo de outro eu altero o que registra nessa outra e automaticamente seja alterado na outra collection isso aí é uma pergunta interessante você fazer uma tabela que depende de outra e quando você alterar o registro na primeira ele replicar pra outra o ideal é fazer isso via aplicação dentro do MongoDB tem como ser entre aspas associar um registro com outra aí você usa aquele object ID pra fazer isso coisa que até quando eu comecei a estudar mais como que o Django o Django MongoDB utilizou porque o Django tem muita relação entre tabelas na hora que lançaram esse módulo a primeira coisa que eu fui olhar foi isso como é que ele relaciona tabelas com uma pelo object ID você tem duas formas ou você concatena o campo dentro de outro o registro dentro do outro você pode como é um JSON você pode ter um JSON com cantenado vários campos com valores um dentro de outro cada vez dentro do outro e na hora de você alterar tem que fazer isso via sua aplicação alterar um registro se for alguma coisa que vá que seja hierárquica começa do primeiro altera o segundo depois o terceiro o ideal é fazer isso via aplicação mesmo ou utilizar um MapReduce pra fazer isso só que eu acho mais complicado fazer via MapReduce também dá só que pela aplicação acaba sendo mais fácil como o MongoDB a base dele o shell dele é JavaScript também você pode colocar um script dentro dele simulando entre aspas alguma função trabalhando dentro do banco de dados também é possível fazer isso se executar um JavaScript dentro dele respondi? pessoal depois eu vou falar tem um evento tem um evento o pessoal da TenGen mandou alguns exemplares desse livro eu trouxe dois aqui no Campus Party tem um site chamado está dentro da como se chama a estrutura o Meetup está dentro do Meetup que é um Mug o Mug é de MongoDB User Group a gente criou um aqui em São Paulo que é o Mug SP que reúne de tempos em tempos a gente teve a primeira reunião o pessoal da TenGen mandou dois desenvolvedores do core do MongoDB participar da inauguração e depois eu recebi uma caixa não veio tantos exemplares vieram alguns só desse livro que eu distribuí que é o MongoDB in Action que é o livro mais atual sobre o assunto eu vou sortear dois aqui depois eu vou passar a URL quem tiver interesse no Mug nós vamos organizar um evento agora em fevereiro ou no comecinho de março um outro é gratuito não tem custo nenhum o que é? na verdade é um negócio bastante informal senta todo mundo pode ser numa pizzaria em algum lugar tomando cerveja conversando falando de MongoDB e como utilizar isso na prática a TenGen tem enviado de tempos em tempos camisetas brindes etc para tentar incentivar realmente que essa comunidade se reúna então eu tenho recebido isso e distribuído todos esses brindes esses livros nesses eventos uma coisa realmente bastante informal o networking uma troca de informações só um minutinho só pegar a pergunta dele aqui sua pergunta assim inicialmente trabalhar com um banco de dados não relacional partindo de um relacional parece que são apenas conceitos nomes diferentes dos mesmos conceitos mas você tem algum exemplo prático de um problema que em um banco relacional é intratável de fazer no banco de dados ou que era obrigatoriamente feito na aplicação que o banco permite fazer agora eu tenho um ótimo caso disso tem um ótimo exemplo a pergunta dele é interessantíssima e foi um dos motivos também que eu acabei entrando no MongoDB eu tenho um cliente meu que ele trabalha com ações na verdade análise de ações ele tinha uma aplicação que ele coleta todo o histórico da Bovespa da CVM de mais um Q de outro índice de vários índices tem que fazer um cruzamento de dados absurdo é realmente uma coisa muito grande gigas gigas se bobear chega um tera de tamanho essa base realmente é muito grande está em Oracle mas era um problema com as informações chegou um ponto que era tão dinâmica as informações que ficou realmente um posto de retalhos ficou o programa disso aí ficou praticado manutenção e o banco de dados mais estrutura que tivesse feito refactoring etc estava ruim de ser feito a gente fez um POC uma prova de conceito de MongoDB pegamos todo esse histórico importamos todo esse MongoDB pelo fato dele não ter estrutura de tabela foi muito fácil a gente conseguiu importar tudo e conseguiu trabalhar via MapReduce para extrair as funções cálculos e fórmulas tem N fórmulas financeiras ali no meio tirar estatística pegar uma ação Vale 5 ou Petrobras você pegar todo o histórico desde que ela tem ações na Bovespa traçar gráfico risco cruzar com dados da CVM é realmente uma coisa de louco o modelo de negócios é complicado a gente conseguiu facilmente resolver o problema utilizando o MongoDB em Oracle estava funcionando mas estava muito instável caia muita aplicação e era difícil estruturar essa fórmula principalmente quando havia mudanças e essa mudança tinha que ser retroativa ou seja a partir do momento pegar todas as ações para trás daquilo o pessoal sofria muito a aplicação estava quase sendo abandonada e a gente conseguiu reverter ela utilizando o MongoDB que caiu como uma luva e funciona essa aplicação hoje dessa forma tá então é esse foi um dos motivos que eu comecei a usar MongoDB realmente a fundo foi o que me levou a estudar ele a fundo testei com CouchDB no começo eu não gostei muito do CouchDB na época porque tinha que fazer muita coisa na mão o MongoDB estava com quase todos os módulos prontos já então eu peguei instalei pouco tempo subi a aplicação e sei lá demorou que é uns seis sete uns oito meses no total desde que a gente pegou a aplicação para reestruturar tudo em MongoDB importando todo histórico da base então assim para mim é um quiz de sucesso esse pergunta legal essa oi 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 pelo pelo que eu vejo você pega de conforme como consegue o MongoDB ganha lá embaixo olha o C++ se ele for bem estruturado você consegue ter uma aplicação bastante performática trabalhando com dados mais abaixo nível você consegue ter a aplicação bastante performática o grande segredo disso aí é o algoritmo de banco de dados como que ele vai armazenar essa base a gente viu aqui que ele é um JSON ou seja um JSON tudo bem é texto é texto puro na hora que ele grava isso no disco isso indo mais abaixo nível já indo nível de disco mesmo ele usa um BASOM um BINARY SOM essa árvore binária ela é estruturada de uma forma que os FIND que as consultas nela sejam indexadas e sejam extremamente rápidas o MongoDB não é um banco de dados perfeito ele tem realmente alguns problemas um dos problemas que está dando nele é no LOCK tem aplicações muito grandes que a gente está lendo na internet algumas coisas que ele dá problema no LOCK na hora que tem muita gravação ele começa a segurar um pouco na sua gravação dependendo do seu volume tem forma de contornar isso ou seja mas é algo que precisa ser muito bem planejado senão você pode realmente numa aplicação de muita escrita você pode cair nesse problema do LOCK nas próximas versões isso está sendo o maior desafio da equipe de engenheiros do MongoDB agora resolver esse problema do LOCK teve boato na internet teve flame wars falando disso que o MongoDB é uma droga etc não é uma droga depende muito da sua aplicação e de como você estruturou o banco de dados assim como você pode pegar um Oracle ou qualquer outro banco de dados um Postgres se a sua aplicação não for bem construída o banco vai ser uma droga você não pode culpar o banco por causa disso você tem que saber estruturar isso aí só que o MongoDB tem essa deficiência de fato se você tem um volume de escrita muito grande isso está para ser corrigido em breve eu não tenho essa informação ainda de qual o status atual disso mas pode cair nesse problema não sei se eu respondi a sua pergunta infelizmente não tenho mais livro mas se você aparecer no mug lá a gente vai a gente tenta tenta ver um opa eu já programo a web há algum tempo e como você mostrou o Bom TV gravando esse invenção já vi um ganho muito grande para o web porque igual em Aspen eu tenho que passear isso tudo para poder retornar para o script beleza mas no desktop ainda não ficou claro para mim como seria essa aplicação e o que ele pode ganhar o desktop na web eu já entendi vou até utilizar esse desktop como seria na web tem uma dica interessante também você falou que o programa com web se você usar jQuery você pode estabelecer conexão da sua aplicação devolver uma tripa de informações para o MongoDB e via jQuery você parceria aquilo ou seja não passar para a sua aplicação você pode jogar esse processamento essa carga de processamento para o navegador do seu usuário ao invés de você ficar matando o servidor é uma outra coisa que dá para usar como hoje em dia a maioria das pessoas usam um computador em tese bom não toda a maioria mas uma grande parte utiliza então você pode utilizar recursos de ajax e de performance ao invés do seu servidor ficar processando cálculos informações estatísticas joga uma tripa de dados de json para o navegador da pessoa e via jQuery via javascript ajax essa coisa você parceia aquilo com o MongoDB você só busca os dados da base não tem que fazer nada então você coloca uma linha de comando na sua linguagem de programação devolve essa tripa cai no browser da pessoa javascript lê aquilo parceia resolver o seu problema em desktop eu confesso que eu nunca vi nenhuma aplicação com o MongoDB eu sou da seguinte teoria teoria minha hoje praticamente toda aplicação é web o google por exemplo você não instala praticamente nada na sua máquina quer usar e-mail abre o navegador quer usar o calendar abre o navegador quer usar o google plus abre o navegador hoje o seu desktop é o navegador e a tendência pelo menos o que eu enxergo de tendência posso estar errado mas a tendência é cada vez mais ter menos aplicações desktop e cada vez mais aplicações web por isso que esse conceito de banco não relacional ajuda bastante tem isso com javascript para desenvolver aplicações mobile é sensacional que a maioria iOS Android interpreta nativamente JSON você tem módulos nativos então beleza tem uma aplicação o 4Square é um exemplo clássico toda comunicação do 4Square é uma API que trabalha JSON e vem direto do MongoDB então bateu no seu aplicativo no seu 4Square você vai dar check-in aquilo é um JSON que ele veio pegou a sua latitude longitude mandou para o banco fez a consulta devolveu tem um negócio legal que eu não citei também do MongoDB que é o negócio de geoprocessamento deles depois procura na SlideShare geoprocessamento MongoDB uma palestra do Eduardo Massan é sensacional o Eduardo Massan trabalhava no busca-pé e ele ajudou a fazer ele desenvolveu foi o pesquisador que ajudou a fazer um aplicativo muito parecido com o 4Square mas para o busca-pé não para o apontador perdão sabia que estava errado não é o busca-pé não para o apontador que usa essas queries de geoprocessamento sensacional isso para mobile o negócio de CGA query cara você mata de letra você desenvolve uma aplicação para Android para iPhone iPad uma simplicidade incrível isso ajuda muito mais perguntas? então as coisas são duas uma parte mais burocrata da história é a origem a parte mais burocrata a gente tem um problema grande de convencer as pessoas de usar o mundo de projetos na parte desenvolvedora eu sei que é fantástico uso de pensão só que você fica para o burocrata e fala cara eu vou usar o mundo dele o que é isso? o projeto tem 3 anos é de comunidade eu quero não vou deixar de usar mas o que já tem 30 anos o SQL já tem 50 anos que foi desenvolvido para trocar para um negócio que tem 3 anos como tratar isso? o segundo ponto é do lado do desenvolvedor ah não a por que? a por que? mantinou a empresa amanhã ou depois ela para de botar dinheiro a comunidade se anima e eu fico o projeto parado se você está na software como eu você sabe que isso às vezes acontece e projetos correm por causa disso então como é são essas duas coisas? olha meu ponto de vista primeira pergunta como convencer um burocrata que você vai usar a mão dele e ele é melhor e tem essa resistência que é normal acontecer às vezes um gerente de projetos falando isso eu sou gerente de projetos então às vezes eu tenho algumas resistências mas sei lá se o cara me convencer que vale a pena beleza pode tocar se aquilo não representa risco para o projeto pode tocar mas convencer um burocrata mais tradicional como é que é? se fosse 10 anos atrás cara eu vou usar MySQL porra nem fudendo não vai usar isso se é um projeto não dá certo você vai morrer tem uma empresa que é melhor tem um efeito é pela comunidade é uma questão de mercado hoje a gente tem cases como Foursquare como GitHub aqui no Brasil tem a Globo.com que está usando intensivamente MongoDB para muitas coisas e é um projeto e a segunda pergunta comunidade tem uma empresa mantendo a empresa quebrou faliu olha o MySQL MySQL foi absorvido foi pela Sun pela Sun que agora virou Oracle e a Oracle não está dando tanta prioridade para ele está dando prioridade está mantendo etc mas olha o MariaDB olha o MariaDB está lá o código o código é livre faz um fork a empresa não está dando prioridade a empresa está com frescura em cima do banco de dados como a Oracle está fazendo com o MySQL o MySQL podia estar muito mais evoluído olha o David X.Marx que foi o atual um dos caras que criou o banco MySQL o sueco ele saiu criou um fork do MySQL chamado MariaDB pesquisa na internet que você vê é o MySQL mas sem as chatistas e sem as frescuras da Oracle entendeu? então o projeto de comunidade é assim o código sendo livre e se amanhã vamos pensar no exemplo mais drástico ainda a Tengen surtou o cara acordou de mau humor não é mais GPL agora eu vou tornar tudo proprietário ele só pode fazer isso a partir da seguinte versão a versão atual foi feita em GPL ela tem que continuar em GPL então mesmo caso o cara surtou teve um ataque psicótico dele lá tornou o banco proprietário a versão atual é livre amanhã amanhã 24 horas depois ou antes disso aparece algum maluco lá que fez um fork daquilo e criou um projeto independente então ou seja vai ser mantido igual como mais GPL não vai sumir já tem o MariaDB e no caso de convencer um burocrata pergunta pra ele tá há 10 anos atrás você usaria mais GPL? provavelmente não o cara ia querer usar um Oracle com Cybase sei lá pensando em bancos que eram muito mais populares naquela época entendeu? então acho que pra tudo você tem um contorno aí tem como contornar com bons argumentos você convence qualquer um mas tem que ser argumentos realmente não fazer com emoção putz legal gostei do MongoDB vou abandonar o meu projeto aqui vou começar a usar MongoDB não para pensa estuda faz um projetinho coloca os riscos coloca premissas coloca etapas não sei se alguém trabalha com Scrum aqui quantos sprints eu levaria pra converter esse projeto aqui pra MongoDB qual vantagem que eu vou ter? eu vou ganhar um sprint em desenvolvimento? eu vou ganhar tempo de desenvolvimento? vai ser mais fácil pra manter? então assim ó nada pode ser feito com emoção tem que ser pensar sentar estruturar fazer um estudo e se tiver um burocrata no caminho você tiver com um plano bem elaborado você convence o cara entendeu? então não tem exemplos aí que vocês conseguem achar na comunidade mas legal sua pergunta acho que realmente vale a pena pessoal mais alguma? boa noite meu nome é Leandro eu na verdade tenho duas perguntas é bem simples a primeira é aquela busca o find ele suporta a expressão regular e a outra é você disse que a linguagem consulta é o javascript imagina por exemplo que eu estou lá escrevendo o meu programa C ele tem um drive pra C e eu quero fazer usar o map reduce lá eu vou escrever uma função em javascript eu vou fazer aquele negócio normalmente com a SQL escreva minha string joga uma variável preencha os campos dela envia isso pro âmbito e isso ele já descreve é assim que acontece? sim basicamente isso primeira pergunta no find é possível usar expressão regular? sim é possível eu não coloquei exemplos aqui porque expressão regular é aquela coisa ou você adora ou você odeia isso não tem meio termo então às vezes eu coloco expressão regular putz é difícil ter que saber isso aqui pra trabalhar com MongoDB não se você souber expressão regular é um plus você vai fazer coisas incríveis com ele você consegue fazer filtro ah quero pegar CEP só quero buscar tudo que é CEP lá no meio faz uma expressão regular de CEP lá bonitinho número de casas ou telefone com oito caracteres um traço no meio então você consegue fazer expressão regular e buscar isso aí né proximidade buscar tudo que a segunda letra é A sei lá pegar a expressão regular e destrinchar ela consegue sim e a segunda pergunta é do MapReduce de fazer Javascript o shell do MongoDB ele é em Javascript então você pode entrar nele começar a colocar definir variáveis lá em Javascript começar a colocar funções que ele vai interpretar naturalmente na sua linguagem de programação o driver provavelmente suporta isso também inclusive até eu tenho um acho que eu não vou ter nesse computador aqui eu tenho um código que é em Python e no meio do Python assim um cara tá olhando pô mas tem um Javascript aqui no meio do Python eu abri ali sei lá coloquei uma string grandona em Python com três aspas assim e coloquei um código Javascript ali pra simular o MapReduce então dentro de uma linguagem em Python porque lá eu mando pro banco o banco processa aquilo e me devolve um resultado ficou mais fácil fazer assim do que fazer em Python por exemplo então é possível sim tem tempo pra mais perguntas em relação ao BK a gente tem muito problema quando vai migrar de plataforma que você tem 64 bits pra fazer um parar o banco pra fazer um draft pra fazer uma exportação no caso do MongoDB isso é tranquilo ou tem algum problema? você falou duas coisas legais uma de 64 bits tá o MongoDB se vocês forem usar uma base que tem mais que 2 giga tem que ser em 64 bits tá servidor de 32 bits ele vai suportar até 2 gigas e meio mais ou menos depois o banco para de receber informações o MongoDB ele foi estruturado pra usar 64 bits tá isso é fato funciona em 32 funciona não pra bases grandes se for criar uma base grande coloca um servidor Linux lá com 64 bits tá segunda pergunta backup assim como você tem o dump o MySQL dump você tem o Mongo dump mesmo formato você pode tanto exportar ele em JSON vai ser aquela tripa JSON dados estruturados como você pode soltar o seu backup ou fazer o seu backup com BSON Binary Son que aí vem a base binária dele vai copiar aquela base binária pra algum lugar você pode deixar uma rotina fazendo backup de tempos em tempos uma única desvantagem talvez se você estiver gravando muita informação no momento do backup ele vai colocar essas gravações em lock vai realizar o backup e depois libera a sua aplicação então dependendo de como foi estruturado a sua aplicação pode ter um problema aí pode dar uma pausa nela até fazer o backup uma saída pra isso usa um réplica 7 tá beleza se você quer fazer backup coloca um script uma rotina pra no momento do backup desligar aquela réplica 7 naquele momento faz o backup normal aquele node vai ficar fora da sua rede ou seja a sua aplicação não vai parar depois na hora que você subir aquele node de novo ele vai sincronizar com os dados que aconteceram no servidor é uma saída interessante pra isso tá sem parar a aplicação tá opa aqui ó aqui primeiro a pergunta que eu tenho é o seguinte eu tenho uma base hoje ela tem 12 milhões de registros mas está crescendo 50 gigas aí eu estava testando o MongoDB entendeu de repente você já começou a alocar muita memória eu espero que é um ano e meio tá isso o MongoDB é o MongoDB aí eu pensei pô quantos gigas de memória eu vou precisar ter pra ter uma base de 100 gigas eu tenho a expectativa até o final do ano de chegar em todo dia tá essa sua aplicação você está você tem tantos milhões de registros à medida que os registros são inseridos é que começa a aumentar o consumo de memória ou na hora da consulta dela eu peguei a base eu peguei aqui sabe mais que eu uso o MariaDB que você está falando certo eu exportei tudo pra lá e comecei a fazer o uso dela aí de repente o negócio começou a consumir memória você está usando índices tá índices de tudo tem que ver como você criou esses índices dependendo do por exemplo na hora de você inserir dados se você tiver muito índice criado ele pode realmente ter um consumo de memória a mais pra poder trabalhar com esses índices sabe quando o último teste que eu cheguei a fazer ela vai consumir 12 GB de memória de RAM exatamente numa máquina Linux aí eu canto tudo bem meu servidor tem 24 mas eu canto quando ele vai consumir memória e como que eu posso calcular essa é a minha pergunta como que eu posso tipo prever ah eu vou precisar de tantos GB experiência própria minha eu nunca cheguei a fazer esse estudo tão baixo nível mas pegando essa aplicação que foi desenvolvida essa que usa dados financeiros da Bovespa vai ter um consumo realmente muito grande o servidor se eu não me engano ele tem 12 GB um deles tá são vários servidores um deles tem 12 GB eu já notei que o MongoDB consumiu toda a memória RAM daquela máquina tá só que a máquina não começou a gerar swap então ou seja ele consumiu a memória mas não tá afundando a máquina ele consumiu porque tá livre tá aquela memória tá disponível se eu tivesse alguma outra aplicação eu vou fazer esse teste eu posso até te falar se mandar um e-mail depois eu te falo talvez se tiver uma outra aplicação consumindo um pouco dessa memória eu acho que o MongoDB ele começa a escalar até aquilo que ele consegue escalar tá isso sem degradar performance e sem gerar swap também pelo menos no meu caso é com esse volume mesmo consumindo praticamente 100% de RAM eu não vi ele gerando swap no disco então ou seja se ele não tá gerando swap ele tá sabendo utilizar bem aquela memória uma visão por cima nunca parei pra fazer esse teste eu posso simular uma aplicação gravando tal não sei o que o que eu percebi que memória que melhora bastante o uso de memória é criar os índices de forma adequada tá eu criei os índices algumas vezes eu tive que desfazer e criar de novo às vezes usando chave composta usando mais de um registro no mesmo índice isso melhorou bastante a performance de pesquisa o insert na tabela do banco de dados se você cria muito índice fica lento o insert dele tá se você cria pouco índice fica lenta a leitura então você tem ganhos e perdas aí nos dois lados e depois de mexer de tentar de um jeito tentar do outro eu consegui chegar em uma aplicação num esquema de índice lá que facilita bastante tanto leitura escrita e consumo de memória pode estar relacionado não sei se tá mas pode estar relacionado tá depois se mandar um e-mail eu testo isso depois tá mais alguém opa queria saber como que sempre é interessante eu usar o o aquelas genes de tchau 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 tchau